Olá pessoal que acompanha o canal Reformando Minha Casa Faça Você Mesmo Bem pessoal, eu fiz um vídeo mais ou menos há seis meses atrás Eu fiz um vídeo onde eu dei uma dica de como fazer impermeabilizante caseiro Usando argamassa AC3 e cola PVA Aquela cola que normalmente é usado em marcenaria para colar móveis Então eu fiz esse vídeo faz mais ou menos uns seis meses E deu uma boa visualização Esse vídeo teve uma boa aceitação Teve muitas pessoas que deram comentários positivos E também teve bastante comentários negativos Qual que foi a maior dúvida? Bem, a maior dúvida foi o seguinte Impermeabilizante caseiro funciona ou não funciona? Então pessoal, eu fiz o vídeo sobre o impermeabilizante caseiro Então eu dei a dica como passar Aliás, eu vou deixar a descrição do vídeo Desse vídeo de como fazer impermeabilizante caseiro Usando argamassa AC3 e cola Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Então se você que está assistindo esse vídeo agora Não assistiu o vídeo ainda sobre o impermeabilizante caseiro Então clica aí na descrição que vai estar aí embaixo A descrição sobre o vídeo, tá bom? Mas vamos lá É hoje Eu quero fazer um teste pessoal Eu quero fazer um teste aqui E mostrar pra vocês Se o impermeabilizante caseiro funciona ou não funciona Então eu tenho aqui pessoal A argamassa AC3 E tenho aqui também a cola Meio litro de cola E tenho aqui ó Uma caixinha de papelão Tá vendo aqui ó Uma caixinha de papelão Que eu vou usar então pra fazer o teste Pra gente ver realmente se O impermeabilizante caseiro funciona ou não funciona Então nós vamos tirar a dúvida De muitas pessoas aí, tá bom? Eu tô usando aqui ó Eu vou usar aqui pra esse teste A argamassa piso sobre piso Que ela acaba sendo a mesma AC3 Tá bom pessoal? Ela tem a mesma função da AC3, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar Eu vou fracionar Fracionar a medida que foi feito É... No vídeo anterior Onde eu fiz 20 kg de argamassa Eu usei meio litro de cola Cola branca PVA, tá bom? Então eu fiz esse vídeo É... E mostrei como passar na laje Como impermeabilizar laje, tá bom? Então teve uma boa aceitação E agora eu vou fazer o teste então Pra mostrar realmente Se o impermeabilizante caseiro funciona ou não funciona Então bora lá Vamos para o teste Então pessoal Pra fazer esse teste Como eu já falei Eu vou fracionar É... A quantidade Eu não vou fazer um saco de 20 kg Por quê? Porque eu não vou usar todo esse saco Então eu vou fazer um teste aqui Nessa caixinha de papelão, olha Então eu vou fracionar e fazer apenas um pouco É... Pra gente poder fazer o teste Tá bom? Então pessoal Pra fracionar 20 kg de argamassa E 500 gramas Ou meio litro de cola Se a gente for fracionar Vai dar por exemplo Eu tenho aqui Esse copo de requeijão Esse copo de requeijão aqui Ele corresponde a 200 gramas Tá bom? Então 200 gramas Vai dar 25 gramas De cola Tá bom? Então eu vou usar esse copo aqui de requeijão Por quê? Porque eu não vou bater um saco Pra depois desperdiçar, né? Então eu vou fazer aqui 200 gramas de argamassa E vou colocar mais ou menos Eu não tenho uma medida exata Mas eu vou usar mais ou menos aqui 25 gramas De cola branca Tá bom pessoal? Aí eu vou bater Eu vou misturar aqui Nesse recipiente aqui E depois de misturado Eu vou então Aplicar onde? Nessa caixinha de papelão aqui Eu vou aplicar 3 de mão Nessa caixinha de papelão Tá bom? Aí depois eu vou encher de água E vamos ver se vai vazar Ou se não vai vazar Tá bom? Então vamos para o vídeo Vamos lá Vou abrir aqui A argamassa Tá bom? Aqui ó 200 gramas 200 gramas de argamassa AC3 Certo? E vamos calcular Mais ou menos aqui Eu não tenho uma medida Para poder medir Mas vamos calcular aqui Mais ou menos aqui Mais ou menos aqui Mais ou menos aqui ó 25 gramas Ó De cola PVA Tá bom? 25 gramas de cola Aqui não vai sair tudo Eu vou pegar a água lá Para misturar Já vou aproveitar E vou misturar aqui Nesse copo aqui ó Para diluir a cola Ok? Então eu tenho aqui a água Correto? Já vou colocar a água aqui ó Vou usar esse pincel aqui Para poder mexer ó E com esse mesmo pincel Eu vou passar a aplicar então O impermeabilizante Na caixinha de papelão Então tá aqui ó Já diluiu Diluiu aqui a sobra de cola aqui E aí Ó E aí Obrigado. Então tá aí pessoal, bem diluído ó, consistência de mingau, ó. Consistência de mingauzinho aqui ó, como eu mostrei no vídeo né, no vídeo passado sobre o impermeabilizante, tá aqui ó, agora eu vou passar essa mistura aqui na caixinha de papelão, vou passar três de mão tá, três de mão, passar a primeira de mão, esperar secar, passar a segunda, depois a terceira. Tá aí pessoal, primeira de mão, esperar secar agora, depois passar a segunda e a terceira. Então tá aqui pessoal, deixei secar por aproximadamente duas horas, então secou ó, já tá sequinho, agora eu vou aplicar então a segunda de mão. Então pessoal, cerca de duas horas depois da segunda de mão, já deu uma boa secada ó, tá vendo? Deu uma boa secada, agora eu vou aplicar então a terceira de mão, correto? Vou aplicar então a terceira de mão, aí depois, depois dessa terceira de mão, eu vou esperar aproximadamente umas doze horas. depois de aproximadamente doze horas, eu vou encher essa caixinha com água, correto? Eu vou encher essa caixinha com água, depois de doze horas de seco, e nós vamos ver então se vai vazar, vamos ver o que que vai acontecer. Então essa é a terceira de mão, correto pessoal? Terceira de mão do impermeabilizante caseiro. Tá aí ó. Terceira de mão de impermeabilizante caseiro, feito com argamassa AC3 e cola de água. PVA. Então tá aqui a terceira de mão aplicada, então agora vamos aguardar cerca de doze horas, e aí eu volto então com o vídeo, eu vou encher essa caixinha com água e nós vamos ver então o que que vai acontecer. Vamos ver se o impermeabilizante caseiro funciona ou não funciona. Tchau. 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 como fazer esse empinho amabilizante caseiro e como aplicar aí na laje. Então vou deixar o link aí na descrição, quem quiser pode ter acesso aí e assistir o vídeo, valeu? Obrigado pessoal e até o próximo vídeo.